Da Word e Excel, é confortável. Falar de Gutenberg pra crianças, balança. Porque se eu falar de Gutenberg, eu vou ter que explicar por que a Bíblia foi a primeira a ser impressa. Eu vou ter que explicar um processo chato de como era a impressão, litografura. E aí a conversa fica pesada. E eu acho que, não faço ideia por quê, e aí eu realmente não faço ideia por quê, mas algum sociólogo vai te explicar por que essas gerações agora têm tanto medo de questionar. Medo. Medo mesmo, por favor. Se você chega pra uma pessoa e pergunta por quê, ou você leva um soco e a pessoa sai correndo. Percebe? E é isso. Porque se eu for estudar o Word, olhando pro Gutenberg, eu vou entender sobre fonte, sobre cursor, sobre diagramação, sobre processo de impressão, por que cada ferramenta do Word está separada daquela maneira. Eu entendo o Word, eu entendo o programa que vem depois do Word, não é? E me parece muito mais prático sentar e aprender a base muito bem uma vez só e tá, do que ficar aprendendo as ferramentas todas. Mas talvez não venda tanto o curso. E as pessoas não se interessem tanto, e aí a gente entra naquela espiral que as pessoas não se interessam pelas coisas, então eu vou dar a coisa mastigada. E aí as pessoas mais mastigadas não percebem menos, e aí é uma espiral de idiotice. Música